Noite de sábado, pouco mais às 20 horas da noite, a gente acompanha o registro de mais uma situação no trânsito de Pontes de Lacerda. Dessa vez na área central, aqui no final da avenida Paraná, cruzamento com a rua Ceará. Um pouco mais abaixo tem uma elevação na rua e as informações já coletadas pela nossa equipe de reportagem dão conta de que o condutor deste veículo, Palio, estava seguindo aqui na rua Ceará e ao cruzar aqui a avenida, ele acabou perdendo o controle. Ele já vinha, segundo informações de algumas pessoas, ele já vinha em alta velocidade e ao passar por aquela elevação aqui na rua Ceará, ele acabou perdendo o controle e acabou se chocando, inclusive, contra essa árvore que fica logo mais aqui à frente. A gente presta atenção que, inclusive, aqui próximo à árvore, olha só a situação que ficou, tem pedaços da carenagem do veículo, à frente dele, à parte direita, ficou um tanto danificada, uma situação bastante complicada registrada pela nossa equipe de reportagem aqui em Pontes de Lacerda. A placas tem o registro aqui do nosso município e a situação levantada, inclusive, pela polícia militar, dão conta de que ele pode estar embriagado. Ele já foi encaminhado pela polícia militar para o SISC, para que ele possa esclarecer o que realmente possa ter acontecido na noite deste sábado. Inclusive, segundo informações, na velocidade que ele vinha, algumas pessoas que estavam aqui próximo ao local do acidente, ele seguindo aqui na rua Ceará, sentido a Marechal Rondon, ele vinha em alta velocidade e um pouco mais abaixo, quase que ele acabou atingindo uma mulher juntamente com uma criança. A equipe do Corpo de Bombeiros também veio até o local, mas não foi necessário prestar atendimento ao condutor do veículo, até porque ele não sofreu nenhum ferimento. Mas uma situação tanto lamentável. Possivelmente, aquela combinação que não dá certo, álcool e volante, acabou causando esse acidente na noite de sábado. Marechal Rondon